Durante a época natalícia, o Mercado Natal em Mirandela apresentou um programa recheado de atividades para todos. Uma dessas atividades foi a oficina criativa Sabões de Canela Feltrados, onde os participantes tiveram a oportunidade de fazer sabões com azeite e lã. É uma oficina sobre sabões de canela feltrados. E as crianças vão aprender a fazer sabão e depois a feltrar o próprio sabão com a lã de ovelha pura. A confecção de sabão é feita à base de azeite. É o ouro da nossa terra, que é o azeite, que hoje em dia é um bem muito precioso. E com o azeite, adicionando mais alguns elementos, nós conseguimos fazer um sabão com umas características quase medicinais e terapêuticas. E então, as crianças vão aprender a fazer o sabão e depois têm a oportunidade de pegar no sabão que já está pré-feito, já vinha, e vão feltrar, adicionar a esse sabão a lã de ovelha para obterem um produto bom e suave para passar na nossa pele. As crianças vão ter um sabão, já, eu disse que já estava pré-feito, além de verem fazer, ele já tem um que já está com as propriedades de maturação, já teve para aí um mês que foi confeccionado. Aí vão fazer então o processo de feltragem, que é, pegam na lã, temos aqui diversas cores, são mais cores natalícias, o verdes, os brancos, os vermelhos, e escolhem a sua cor e vão adequá-la ao sabão. Só precisam de lhe adicionar um bocadinho de água e as mãos vão fazer tudo. Fica feito, só precisa de secar e amanhã, no seu banho, podem molhar e fazer isto na pele. Todos os que participaram nesta oficina tiveram direito a levar um sabão feltrado, feito por si próprio, para casa.